Eu tô com saudade de Jackson do Pandeiro Tô com saudade que é coisa de brasileiro Quando eu era criança me perdia na alavance Na quebrada dessa dança eu só queria ver Quem não balançava fãs Quando eu era criança me perdia na alavance Na quebrada dessa dança eu só queria ver Quem não balançava fãs Tô com saudade de Jardim do pandeiro Tô com saudade da feita de brasileiro Tô com saudade de Jardim do pandeiro Tô com saudade da feita de brasileiro Vem cá, moreninha gostosa Dá um beijo, dá um beijo nesse medo, seu tredor Faz graça pro medo E deixa ele emocionado Tá com medo, meu amor Vem cá, moreninha gostosa Dá um beijo, dá um beijo nesse medo, seu tredor Faz graça pro medo E deixa ele emocionado Tá com medo, meu amor Vem cá, moreninha Eu tô com saudade de Jardim do pandeiro Tô com saudade que é coisa de brasileiro Eu tô com saudade de Jardim do pandeiro Tô com saudade que é coisa de brasileiro Gondurinha, chocolate, gasolina, capoeira, balacete, Itaê, sumingueiro Luiz Vale, Lepeque, Brancade, Médio, Simonal Gondurinha, sumingueiros do Brasil Gondurinha, chocolate, gasolina, capoeira, balacete, Itaê, sumingueiro Luiz Vale, Lepeque, Brancade, Médio, Simonal Gondurinha, sumingueiros do Brasil Eu tô com saudade É isso aí, meus amigos Essa aqui é a nossa saideira e eu já tô com saudade de vocês Eu tô com saudade de Jardim do pandeiro Tô com saudade que é coisa de brasileiro Eu tô com saudade de Jardim do pandeiro Tô com saudade que é coisa de brasileiro Vem cá, moreninha, gostam, dá um beijo, dá um beijo nesse meio sofredor Mas graça, fudei, deixei-me emocionado Capoeira, vem viver no meu gabo Vem cá, moreninha, gostam, dá um beijo nesse meio sofredor Mas graça, fudei, deixei-me emocionado Capoeira, vem viver no meu gabo Salve a música brasileira Toda a música brasileira Inclusive aquela que não toca no rádio, na televisão Salve Salve o Jardim do pandeiro Salve Ou não falo a palavrera Eu nunca falo a palavreira Não falo a palavra Eu não falo a palavreira É o que eu falo No meio da madrugada No meio da madrugada O galo cantou No meio da madrugada Muito obrigado meus amigos Até a próxima Vai subindo do balão Música Música